Ah, ah, ah Ah, 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 ah O que é? O aguacel Tchau. Tem mais de quem? Hã? Todo mundo Sim, pera sorte Ah, acho que não Aqui é só folheto Só folheto Só folheto Ah, aqui é só folheto Peraí Eu uso aqui Marcos Arrema E esse do Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Ele precisa levar pra Paris Caralho pra Paris Dá pra alguém lá Quer o óculos? Não, não vou levar não Vai voar nos gatos Vê Conceição da Barra aí se tá certinho As informações Faz Não se você tá dentro Não sei Não sei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL